Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar especial sobre o novo modelo regulatório do Inmetro. Eu sou a Aline Soriani, sou da equipe de marketing do Biroveritas e essa noite eu vou guiar vocês para tirar as dúvidas que vocês têm e nos aprofundarmos na forma como o Inmetro vai organizar e operacionalizar a sua fiscalização com as diretrizes da nova portaria número 30 de 25 de fevereiro de 2022 que aprova o novo modelo regulatório. A nossa ideia com esse webinar é trazer para vocês esse assunto e se especializarem nesse segmento no qual o Biroveritas atua e descomplicar o tema, trazer informações para vocês, para vocês tirarem suas dúvidas com os nossos especialistas aqui do Biroveritas. Antes de nós iniciarmos eu gostaria de dar alguns recados importantes para vocês. Todos os microfones estão mutados e para vocês fazerem as perguntas, nós temos um canal único que eu vou pedir para vocês direcionarem aqui embaixo na barra de vocês, vocês vão notar que existe um botão chamado Q&A. Essa sigla é Perguntas e Respostas. Nela vocês vão clicar e vão poder colocar as perguntas, muita gente está dando boa noite por aí, é isso mesmo pessoal. vocês escrevem aí todas as suas dúvidas sobre o modelo regulatório e a gente vai tirar ao longo do webinar e também no final. Então, esse webinar também está sendo gravado, vocês vão poder assistir ou mandar para quem vocês quiserem que acompanhe também os nossos webinars depois no nosso canal no YouTube. Esse link vai estar disponível em todas as nossas mídias sociais, então eu já peço para vocês correrem para nossas mídias Instagram, LinkedIn, curtir para vocês não perderem e poderem assistir novamente esse webinar com todas as suas dúvidas respondidas. Uma mensagem também importante é que esse webinar tem um presente especial para vocês, então fiquem até o final, todos vocês vão receber um cupom de desconto muito legal para vocês poderem se especializar ainda mais. E vamos começar agora com as apresentações dos nossos palestrantes, eu vou pedir para a Amanda abrir a câmera dela. Amanda, gente, Amanda Estrumiello é engenheira eletricista e de segurança do trabalho, é pós-graduada em gestão e engenharia da qualidade pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui mais de 10 anos de experiência em avaliação da conformidade de produtos. Atualmente ela é gestora da equipe de desenvolvimento de certificações de produtos aqui no Biro Veritas e com quase 40 escopos distintos. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Lini. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu também vou apresentar o nosso outro convidado especial que participa nessa noite com a gente, que é o Leandro Gregório, que é formado em Engenharia Mecatrônica e Gestão da Qualidade. Tem mais de 15 anos de experiência de avaliação da conformidade de produtos, entre trabalhos em laboratórios de ensaio e organismos de certificações. E atualmente é o nosso responsável comercial pela certificação de produtos em também quase 40 escopos distintos aqui no Biro Veritas Brasil. Seja muito bem-vindo, Leandro. Seu áudio está mutado. Vamos tentar novamente. Ainda não, Leandro. Eu vou pedir para você verificar isso, se o seu fone está funcionando certo. Vamos deixar sem o fone, que é tipo a melhor. Agora sim. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Aline. Boa noite, pessoal. Espero que seja um ótimo webinar aí para todos. Perfeito. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar esse nosso encontro encheado de informações. Eu já carreguei o share, é só liberar. Eu já carreguei o share, é só liberar. Amanda, você está tendo algum problema com o seu áudio? A gente não está discutindo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha. Só um minuto, por favor. Maravilha. Maravilha. Leandro, por gentileza, se você puder iniciar. Me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Dá para confirmar. Eu vou iniciar com uma breve apresentação sobre o Biroveritas, para que quem não conheça, nos conheça um pouco melhor. Hoje, o Biroveritas é uma empresa multinacional. Nós estamos aí com sede em todos os continentes do mundo, sendo que 16% dos nossos colaboradores encontram-se na América do Norte, 8% na América Latina, 36% na Europa, 31% na Ásia Oriental e 9% na África e Oriente Médio. Assim, a gente tendo colaboradores que consigam atender a qualquer demanda, em todas as regiões, mesmo que você esteja aqui no Brasil, queira fazer algo fora, nós conseguimos fazer essa ponte para atender todo o processo de certificação, inspeção, entre outros trabalhos. Se puder mudar o slide. Nós, como uma empresa francesa, nosso head office encontra-se na França. Temos unidade no Brasil, hoje, localizada em Macaé, em São Paulo, no Paraná, com bases operacionais de mais de 26 estados espalhados pelo Brasil. Alguns dados de 2021. Nossa receita está na média de 5 bilhões de euros, receita de 2019. A gente está com mais de 80 mil funcionários espalhados pelo mundo, 400 mil clientes, escritórios e laboratórios de 140 países e mais de 3.500 acreditações e acordos que seriam compulsórios que nós podemos realizar de certificações. Tendo que nós temos também o laboratório do LCT. Próximo slide. Hoje, nossa linha de negócios, trabalhamos dentro da parte de certificação, bens de consumo, marine offshore, agro e food e commodities, indústria, infraestrutura e construção. Nossa base aqui, que nós estamos falando hoje, nós somos da parte de certificação de produtos. Apesar de ser 8%, somos uma das maiores empresas mundiais no ramo de certificação, inspeção e laboratórios. Maravilha. Obrigada, Leandro. O Leandro fez uma verdade, para quem não conhece ainda o BV, uma apresentação de forma resumida da nossa estrutura. Uma curiosidade interessante é que, apesar do BV ser muito, muito conhecido como organismo de certificação, no mundo todo, está entre os cinco maiores, somente 8% de toda a nossa receita vem da certificação. Então, a área de bens de consumo, a área de agronegócio, a área de marine offshore e a própria área de infraestrutura são muito maiores. Mas que bom que a gente ainda é reconhecido como avaliador, porque demonstra uma seriedade, uma ética muito grande, apesar de todas as áreas permearem avaliações de regras. Então, seja através de uma auditoria, seja através de uma inspeção, enfim. Então, o BV atua em diversas áreas e caso alguém tenha algum interesse em conhecer um pouco mais sobre qualquer uma dessas áreas ou, de repente, a sua empresa faz algum tipo de negócio e você se interesse, procure aí a nossa equipe, a gente vai deixar no final aí um contato para tirar qualquer dúvida sobre como atuar, como a gente atua em cada país ou aqui no Brasil. Todas essas áreas, nós atuamos no mundo praticamente todo, são mais 160 países, ok? Eu vou fechar aqui a minha câmera para começar a apresentação. Nós tivemos uma apresentação em março também sobre o novo modelo regulatório, logo após a publicação oficial, na verdade, num evento que aconteceu em Brasília. Então, eu vou, antes da gente entrar no painel de perguntas, eu vou fazer, falar um pouco sobre, né, o novo modelo regulatório. Então, o nosso programa, ele está dividido em cinco etapas e no finalzinho, eu deixo um período para as perguntas, elas podem ser feitas através do chat, mas dependendo da complexidade da pergunta, o pessoal de apoio vai abrir o áudio para que a pessoa possa perguntar, né, e caso alguma dúvida fique sem ser esclarecida, seja pelo tempo, seja pela complexidade da pergunta, a gente vai pegar o contato da pessoa e promete responder isso posteriormente, tá? Então, espero que tenham muitas dúvidas, que vocês aproveitem bastante o evento e faremos outros, com outros temas, muito provavelmente daqui a um tempo a gente vai voltar a falar sobre isso de acordo com todo o avanço, né, do desenvolvimento do novo modelo regulatório, ok? E as perguntas, como não dá para a gente interromper, podem ir fazendo pelo chat, algumas, o Leandro e a Aline vão respondendo conforme eles conseguirem no momento e as demais eu respondo no final, ok? Então, obrigada pelo prestígio, pelo tempo de vocês, eu sou responsável pela certificação de produto aqui no BV do Brasil, então, trabalho há bastante tempo com o tema, estou acompanhando junto com toda a minha equipe todas essas mudanças, tá? Nosso programa, eu vou falar um pouco sobre a motivação da modernização, o que que gerou, né, o motivo principal, não é algo atual, é algo que já existia, ele só foi modernizado, por isso que ele chama novo. O resultado da análise crítica que foi feita por uma equipe interna do Inmetro, que gerou uma principal motivação para o avanço, para a melhoria desse processo que já existia, né, não é uma novidade o modelo regulatório. O que que é esse novo modelo que tanto se fala, muita gente não entende muito bem, né, o objetivo dele, então, o que é, qual é a proposta principal de modernização, e no final eu vou dar o exemplo de um possível impacto, né, então, lembrando que são, são exemplos que podem acontecer ou não. Então, a gente vai começar falando, então, sobre a motivação da modernização, então, só lembrando que antes até da publicação da Portaria 30, existiram duas audiências públicas, não é, sobre esse tema, e em 2021, em março de 2021, foi, a Portaria 8 foi para a consulta pública, onde todas as partes interessadas puderam opinar sobre toda essa mudança, e a publicação oficial foi no dia 25 de fevereiro, em Brasília, através de um evento solene, que aconteceu, onde estava o presidente do Inmetro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e nós estávamos representados pela Abra, que é através do senhor Sinésio, que é o atual presidente, que é a Associação Brasileira de Avaliadores da Conformidade, aonde foi assinado oficialmente, mas a publicação foi no dia 2 de março, e ele passa a ter o vigor a partir de 1 de abril, muito em função do decreto que força essa data. Então, a motivação do modelo, ela tem tanto iniciativas de partes interessadas, quanto de aspectos legais, principalmente aspectos legais, por isso que tem tanto decreto aqui, tá? Então, o primeiro deles é um decreto 10.411, que é o decreto que regulamenta a análise do impacto regulatório, ele é de 2020, a Lei de Liberdade Econômica, que é a 13.874, que, na verdade, é o que permeia boa parte de todas as mudanças que vêm acontecendo em relação à unificação de regulamentos, e até o próprio modelo regulatório. Então, é de extrema importância a Lei de Liberdade, que foi publicada em 2019. Então, na verdade, ela regulamenta que toda pessoa físico-jurídica, ela tem direito de desenvolvimento de uma atividade econômica, de baixo risco, é claro, sem necessidade de qualquer ato público, de liberação. Então, uma vez que eu fabrique, por exemplo, um produto que ele tem um baixo risco, para eu conseguir desenvolvê-lo, vendê-lo e movimentar a economia, eu tenho que ter o mínimo de ato público possível, né? E é isso que é a base, praticamente, da Lei de Liberdade Econômica. E, na verdade, ela foi baseada no artigo 170 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito do exercício de qualquer atividade econômica independente, sem autorização de um ato público, exceto o que está previsto dentro da lei. Então, é uma base da existência da Lei de Liberdade Econômica em função de um decreto da Constituição Federal. Um outro motivo é o próprio crescimento e isonomia, né? Então, uma vez que você coloca uma barreira para a importação ou fabricação de qualquer tipo de produto ou fornecimento de serviço, você trava o crescimento, se impede o crescimento, né? E a isonomia é todos iguais perante a lei. Uma vez que você determina um determinado critério para ser seguido, você, então, aumenta e grande a isonomia de todos os concorrentes e fabricantes daquilo, tá? Tem o decreto 10.139, que é de 2019, que é a consolidação de atos normativos inferiores ao decreto, né? Que é o que, dentro desse decreto, é o que exige que eu tenha que ter a publicação do novo modelo em 1 de abril, né? Na verdade, ele foi publicado em 2 de março, como eu já comentei, mas o vigor dele é a partir de 1 abril. Então, lembrando que a portaria 30 tem 5 anos para ser completamente implementada, todas as diretrizes, todos os objetivos, eles 5 anos, os próximos 5 anos é que vão determinar o futuro de todos os atos normativos que o Inmetro tem hoje, tá? Alguns já mudaram, mas muita mudança ainda vai acontecer. Um outro motivador é a própria economia e a sociedade, né? A sociedade, a sociedade, ela se manifesta de várias formas, através de entidades de classe, através de entidades de defesa do consumidor, através de reclamação, os próprios acidentes, né? Danosos ou não, mas de consumo, que fazem com que isso alimente, de certa forma, o regulamentador que é o Inmetro para que ele faça mudanças, né? Então, tudo que é levado como um acidente, por exemplo, ou como, ou não, o que não é levado como um acidente é usado como estatística para você aumentar o critério de uma avaliação da conformidade ou você afrouxar, se for o caso, tá? Um outro motivador é a indústria 4.0, então, hoje em dia, a gente fala muito em inovação e transformação digital, a sociedade vive uma transformação digital, em particular, a da indústria 4.0, então, não cabe mais você ter regulamentos tão arcaicos, né? E tão burocráticos na atual tecnologia e o avanço que a gente tem hoje, né? Então, esse também é um motivador. Tem o decreto 2.229, que permite o uso de normas atualizadas, é claro que são normas que não estão dentro de um regulamento com forma de lei, mas existe essa possibilidade, o custo, muitas vezes, de você adequar um projeto a uma norma atual é muito alto e, às vezes, inviabiliza o projeto, né? Então, existe essa possibilidade, isso, de certa forma, também acelera o desenvolvimento e a economia, tá? Boas práticas regulatórias, né? Principalmente, estar de acordo com os regulamentos internacionais, a gente sabe que muitos produtos são importados e, então, deve existir uma isonomia entre o que é exigido aqui no Brasil e o que é exigido lá fora. Muitas vezes, os outros países estão muito mais na frente, né? Do que nós, então, eles acabam conseguindo ter um resultado melhor, mais avançado, então, a gente precisa fazer uma adequação, principalmente usando o que está sendo feito de bom lá fora, né? O que está funcionando lá fora, a gente pode usar aqui dentro também. O decreto 10.178, que é bastante impactante, é bastante importante, ele é de 2019, que ele estabelece o nível de risco da atividade econômica que você atua, né? Então, esse nível de risco, ele pode ser um, que é um risco leve, dois, que é um risco moderado, ou três, que é um alto risco. Então, durante todos os estudos e as análises críticas, cada regulamento, ele vai passar por uma análise crítica de nível de risco. E o futuro, né, daquele ato normativo, ele tem a tendência de acordo com este resultado, né? Mais pra frente, eu vou falar um pouco de algumas mudanças que já aconteceram em função dessa divisão desse nível de risco. E finalizando, o avanço do próprio mercado, né? Uma vez que eu tenha regulamentos mais adaptáveis, mais flexíveis, e que torna a regulamentação um pouco mais dinâmica, eu consigo ter um avanço melhor, né? Então, não faz sentido eu ter produtos, muitas vezes, com baixo risco de dano, e eu continuar tendo critérios tão rígidos pra aquele produto. Então, muitas vezes, você tira alguém do mercado, ou dificulta o desenvolvimento de um mercado, de um produto, que não oferece nenhum risco, com risco muito baixo, mas você acaba impondo uma regra muito rígida. Então, todas essas mudanças que muitas já aconteceram, e outras ainda vão acontecer, elas têm uma... o objetivo principal é ter um avanço de mercado, melhorar a economia e o crescimento, ok? E aí, pra que isso existisse, pra que esse modelo ficasse o mais completo possível, o Inmetro criou um grupo de trabalho de modernização do modelo regulatório chamado GTMRI, onde esse grupo, ele envolveu diversas diretorias de dentro do Inmetro, então, como a de CONF, que é o regulamentador, a CEGECR, que é o acreditador, a DIMEL, que é a Geometrologia Legal, então, várias áreas, várias pessoas tinham como objetivo principal identificar os problemas que afetavam a eficácia e a eficiência de todos os regulamentos existentes, né? E esse grupo, ele foi formado através dessa portaria 212, de 2020, e ele, através desse trabalho, é claro que todas as partes interessadas também contribuíram com esse resultado, o BV fazia parte de algumas comissões técnicas, inclusive, para identificar os principais problemas, né? E os principais são regulamentos muito prescritivos e minuciosos, né? Dificultando o atendimento dele, seja no processo inicial, seja nas manutenções e nas atualizações, processos muito burocráticos, demorados e com etapas que não geram valor ao resultado pretendido. É o controle pelo controle, né? Então, muitos regulamentos, eles eram escritos simplesmente para ter um controle, mas não se avaliava o resultado, né? Qual o resultado que eu espero? Só regulamentar ou, de fato, eu preciso fazer, né? Ter uma exigência de um atendimento normativo, né? Então, isso não era avaliado. Processo muito demorado de análise, desenvolvimento, implementação, né? Revisão dos regulamentos, além do custo ser muito alto, tanto para o IMETO, quanto para quem precisa atender esse regulamento. Então, a média que esse grupo identificou que era de sete anos para se ter uma implementação e desenvolvimento de um regulamento. Isso é muito tempo, né? Hoje em dia não cabe mais esse tempo tão grande. Regulamentação estabelecida objeto a objeto, resultando num grande número de regulamentos, né? Eu posso citar vários regulamentos aqui, mas eu vou falar da portaria 371, que é de eletrodoméstico, antiga, a portaria 371, onde ela foi publicada, era a maior em número de volume de produtos até hoje, foi publicada em 2009 e de 2009 até ano passado, oito novos regulamentos foram incluídos, né? Fazendo adendos nesse regulamento de eletrodoméstico, simplesmente para corrigir algo ou para acrescentar algo que faltou. Então, era sempre tudo regulamentado objeto a objeto, não se pensava em um todo, né? Então, eu tenho lá geladeira e freezer e máquina de lavar que ficam fora do regulamento da portaria de eletrodoméstico. Por quê? Porque eu estava regulando só aqueles objetos. Então, não faz muito sentido, eu preciso juntar tudo isso, considerando que eu estou falando da mesma norma, por exemplo, né? Então, isso também dificultou, eu vou muito. Limitação crescente da disponibilidade de recursos na administração pública, o Emetro não tem braço, e não tinha e continua não tendo para atender essa quantidade enorme, né? De necessidades que a gente tem de regulamentação. Declaração de várias partes interessadas de que o processo de fiscalização deve ter foco no pós-mercado. Essa é uma mudança bem significativa, que é você dar mais responsabilidade para quem fabrica do que para quem avalia a conformidade, né? Então, quando você fiscaliza mais o pós-mercado, você acaba forçando todos a cuidarem do que eles estão colocando no mercado e não dando essa responsabilidade especificamente ao avaliador, né? Da conformidade. Então, isso tem muito, o impacto da mudança é bem significativo. E, por fim, atualização de mecanismos para mercado excessivamente burocráticos, como é o caso da anuência para importação, né? Para quem quer importar, ou registro de objeto, que praticamente quase todos hoje, quase todos os produtos regulados têm uma exigência de ter um registro controlado pelo Inmetro. Hoje existe uma flexibilidade maior do que no passado, mas eles ainda existem, tá? Então, é importante que tudo isso, ele aconteceu ouvindo todas as partes interessadas, né? A sociedade, fabricantes, importadores, especialistas, estudiosos, cientistas, muito mercado internacional. Foi feito muitas pesquisas nos Estados Unidos, na Coreia, na Europa, em decorrente de toda a influência que eles têm no resto do mundo, as tendências. Então, isso foram os problemas encontrados, uma vez que eu tenho um problema, eu sei mais ou menos as soluções que eu preciso traçar, né? Então, afinal de contas, o que é o novo modelo? O novo modelo é um documento, ele é um documento que é através da Portaria 30, que traz diretrizes que os processos regulatórios do MOTO devem seguir, né? Nesse documento, é centrado no fortalecimento da atividade regulatória, segurando o acompanhamento da indústria e do mercado face às inovações tecnológicas. Então, está tudo muito voltado para adaptação, para avanço, principalmente em função das inovações, né? Então, eu não posso ter um regulamento, a gente precisa atuar, o Inmetro não tem uma regulamentação, um avanço nos últimos 30 anos, né? O que aconteceu nos últimos 30 anos é que diminuiu, simplesmente aumentou a complexidade e diminuiu a performance. Então, isso já vem sendo discutido desde a antiga presidente do Inmetro, que era a Angela Flores, hoje é o Marcos Heleno, que deu continuidade a um trabalho que ela iniciou. Então, ele nada mais é do que um documento que dá todas essas diretrizes e que elas precisam ser seguidas nos próximos cinco anos, tá? E como que ele é feito? Ele basicamente é dividido em quatro elementos, visão, objetivos, princípios e diretrizes, né? A visão é assegurar o mercado seguro, isonômico, dinâmico, flexível, que acolhe inovação e principalmente promove a competitividade, né? Então, existem muitas reclamações de fabricantes, de empresários em função da competitividade, porque, olha, eu sigo e o outro não segue e aí o produto dele fica mais barato, o meu fica mais caro, não fico competitivo e tenho que tirar meu produto do mercado. Então, essa visão de que a gente precisa aumentar a competitividade, potencializar a indústria 4.0, inovar, flexibilizar e ter esse senso de isonomia, é o que motiva basicamente todo esse estudo que vai sendo feito nesses próximos anos, tá? O outro treinamento é o objetivo, o objetivo do regulamento do novo modelo é ser estável e perene, ele tem que abranger toda a evolução das expectativas da sociedade e do mercado como um todo e o objetivo principal é preservar a segurança das pessoas, a saúde humana, a saúde, a proteção ao meio ambiente, superar todos os problemas já identificados no modelo atual, ele precisa ser um instrumento de proteção, de certa forma, que esse é o objetivo do regulamento, né? Facilitar negócios, garantir, prever boas práticas, práticas enganosas de mercado, então, tudo tem que ser feito de forma muito cuidadosa, principalmente em relação ao mercado, ao pós-mercado, que é a fiscalização, hoje, acho que todos sabem que ela é feita pelo IPEM, que é o órgão delegado do Inmetro, que não tem também uma estrutura grande e é extremamente burocrática, pequena, para fazer a fiscalização, a fiscalização, muitas vezes, ele ocorre por demanda ou por denúncia, isso não pode continuar dessa forma, então, precisa ter uma diretriz para isso também, e é isso, e os princípios, ele tem foco em objetivo e resultado, flexibilidade, compatibilidade, voltando a falar de exonomia, harmonização, principalmente com regulamentos e normas internacionais, vigilância de mercado, etc. E as diretrizes, né, vão ser baseadas em cima do próprio processo regulatório, abordagem de avaliação, gestão de risco, responsabilização do fornecedor, isso é algo bem impactante, que meu exemplo vai estar em cima disso, uso de avaliação da conformidade, requisitos essenciais, né, tanto de regulamento quanto de normas, então, alguns requisitos para alguns regulamentos, eles vão ser essenciais, precisa seguir, não tem, não tem alternativa de seguir ou não, aumentar a vigilância de mercado, e vai ter uma equipe de governança, que foi estabelecida em abril, ainda não divulgada, justamente para conseguir fazer o governo de tudo que vai ser feito nesses próximos cinco anos, tá? Então, essa é a proposta de modernização, de forma bem resumida. E aqui eu tenho um exemplo de um possível impacto baseado em um regulamento, lembrando que isso é só um exemplo, tá? Não é uma regra, não quer dizer que isso vá acontecer, é só um exemplo, e então eu usei o exemplo de um escopo de rodas automotivas, ao qual o Biroveritas é acreditado, nós certificamos, inclusive, o maior fabricante de rodas do mundo, e em função do decreto que eu citei logo no começo, 10.139, no artigo 4, existiam prazos para que existisse uma consolidação, então já existia uma mudança muito antes da publicação do novo modelo que tem a ver com o Lei de Liberdade Econômica, que é citada na Lei de Liberdade, o decreto 10.139. Então, nós tínhamos quatro regulamentos distintos para certificação de rodas, começou lá em 2010, com a portaria 445, depois eu tive duas publicações em 2011 e outra publicação em 2013, então para eu seguir e atender a um regulamento eu precisava fazer a certificação de rodas automotivas, seja de alumínio, seja de aço, e eu precisava cumprir com esses quatro itens, quatro regulamentos distintos, e aí em dezembro de 2021 foi publicada a portaria 501 que substituiu todas essas, é um processo de consolidação. Então, já ocorreu uma mudança, então algo já foi melhor, então essa mudança ela também ocorreu porque o Inmetro ela tinha um objetivo de reduzir pela metade praticamente a quantidade de atos normativos que existiam, então isso já aconteceu em vários regulamentos, a gente tem observado dentro dos nossos 40, quase 40 escopos todas essas mudanças, só que muito antes disso ser publicado a portaria 282 que é basicamente de registro de objeto e anuência ela já tinha feito uma classificação de risco para a portaria de rodas estabelecendo ela como grau de risco 2 o que é o grau de risco 2? ele é um procedimento administrativo simplificado então todos os clientes que possuem certificação de rodas eles tiveram um processo de rede de objetos simplificado para grau de risco 2 alguns 11 escopos foram para grau de risco 1 não tem mais nenhum tipo de ato normativo o que isso significa tudo que foi para grau de risco 1 continua com uma exigência de certificação mas por exemplo não tem mais anuência para importação então isso já é um processo de desburocratização que faz efeito com a lei de liberdade econômica e também tem a ver com um novo modelo que faz parte da flexibilização agora o que pode acontecer nesses próximos 5 anos vai ser feita uma análise de risco desse escopo e vai ser identificado o que pode ser melhorado de acordo com o grau de risco que vai ser identificado em rodas então antes o que que tinha nesses quatro regulamentos o que que mudou para agora eu consolidei todos os hacks em um só amostragem para fim de ensaios teve uma pequena mudança agora eu tenho que fazer ensaio em 100% das famílias em recertificações porque eu sou obrigada a seguir a regra do RGCP que é o registro geral de certificação de produto e tem uma mudança no selo de conformidade e o que se manteve entre essas mudanças que tiveram aqui a avaliação de conformidade compulsória ela continua então continuo tendo que certificar compulsoriamente rodas continuo fazendo auditoria de fábrica continuo fazendo auditoria de saque que é o atendimento do item 7 do RGCP continuo fazendo coleta e lacre de amostras ensaios manutenções anuais a recertificação a cada quatro anos e emito um certificado que é obrigatório que é o entregável dessa atividade assinado por um signatário para conseguir com que eu comercialize fabrique importe distribua rodas no mercado brasileiro então essa é a exigência após todo o estudo do impacto se por ventura eu for considerar a diretriz da responsabilidade do fornecedor que foi uma das diretrizes que eu comentei agora há pouco isso pode passar a ser uma declaração de conformidade e não ser mais uma avaliação de conformidade compulsória então tudo que eu tinha aqui do item 1 ao item 8 pode deixar de existir através da declaração de conformidade o que é a declaração de conformidade o procedimento pelo fornecedor da garantia escrita de que um produto está em conformidade com os requisitos especificados isso tem a fonte especificamente desse item na portaria desculpa na norma 17.051 então o que muda basicamente se isso acontecer lembrando que isso é só uma sugestão de algo que pode acontecer baseado no que a gente vem observando é que essa declaração ela vai ter alguns requisitos essenciais e uso de normas então vou botar lá uma lista de ensaios que eu tenho que fazer o ensaio do 1 ao 5 ele é opcional o ensaio do 6 ao 10 ele é essencial e eu sou obrigada a fazer aí eu vou fazer isso eu vou me autodeclarar que o meu produto atende só que o Inmetro tem que aumentar a vigilância uma vez que eu não tenho mais essa avaliação e o controle através do registro de objeto por exemplo ou através da doença no caso de importação tá então esse é um dos impactos que podem acontecer não é algo que é certeza mas isso é algo que a gente precisa pensar imaginar ok então a parte da apresentação era essa e agora eu queria abrir para perguntas eu não sei se a gente já tem perguntas aí ou não deixa eu dar um stop aqui no share aí eu não sei quem se eu tenho perguntas se alguém quer abrir o áudio se algumas perguntas já foram respondidas se alguém tem dúvidas vamos lá pessoal se vocês tiverem alguma pergunta quiserem fazer aqui para a gente pode ser pelo chat pode ser pelo Q&A ficamos à disposição para respondê-los quando eu não tenho perguntas ou o pessoal entendeu tudo ou nada né ou foi muito bom muito esclarecedor ou as pessoas já entendem mas tudo bem faz parte esperamos que todos então tenham entendido muito bem sim com certeza algumas pessoas podem ter participado da outra ou outro webinar que foi com o mesmo tema mas voltado basicamente para cada uma dos quatro elementos de mudança né e é isso exatamente André está comentando aqui que ficou bem claro obrigada André pelo seu comentário se alguém mais tiver algum comentário para fazer quiser perguntar Luciane está perguntando aqui para a gente Amanda em relação ao nível leve moderado e alto de risco já existe em algum lugar é assim o regulamento ele existe quem foi que perguntou Luciane isso Luciane Luciane o grau o grau de risco ele já existe o que não existe é o estabelecimento na verdade entre cada um dos regulamentos né a portaria 282 ela estabeleceu o grau de risco para todos os regulamentos atuais em função da anuência e do registro de objeto e não em função da avaliação da conformidade então esse grau de risco ele existe para a portaria 282 mas ele ainda não está concluído e finalizado em relação ao novo modelo regulatório e o que vai acontecer nesses próximos cinco anos tá então esse grau existe né agora se você disser para mim olha vou pegar lá o escopo de barras e fios de aço né ele caiu de nível 2 para nível de nível 3 para nível 2 eu não posso te afirmar isso ainda né então a partir do momento que isso mudar vai ser vai ser a finalização de uma análise de risco porque muita coisa é avaliada né principalmente níveis de acidente reclamações todos os números de não conformidades que existem dentro dos laboratórios números de não conformidades dentro do regulamento e nas auditorias então cada produto ele vai ser avaliado como já foi isso vai ser sendo feito há algum tempo para se chegar a esta conclusão tá eu acho que é isso mais alguma temos mais uma pergunta aqui de Rogério Pereira sobre a portaria 145 Amanda de 28 do 3 de 2022 quais os cuidados eu só preciso saber que portaria que é 145 porque de cabeça eu não vou saber são muitos regulamentos se a pessoa puder me ajudar qual é a portaria 145 de cabeça eu não sei qual é de qual regulamento se o Luciano né não quem que é que fez a pergunta desculpe quem fez a pergunta foi Rogério Pereira Rogério de componentes outros motivos ah tá você quer saber se vai ter se teve alguma mudança da atual portaria da 145 ele quer saber quais são os cuidados necessários na verdade assim existiram algumas mudanças da portaria antiga para nova não foram impactantes na verdade todas essas consolidações que foram feitas agora elas não tem grandes impactos né então o que tem de impacto algumas portarias elas estabeleciam auditoria a cada 12 meses agora elas estabelecem a cada 18 ou a cada 36 meses alguns regulamentos eram 4 anos agora são 6 anos a maioria delas permite que você faça adequação na próxima manutenção e não exige que você inicie um novo processo então é neste momento Rogério não tem nenhum impacto em função do novo modelo para componente automotivo tá o impacto é desse nova publicação em relação ao novo modelo regulatório nenhum impacto Amanda vai acontecer algum impacto daqui aos próximos 5 anos provavelmente quais são não sei vai depender de toda análise crítica que vai ser feita tá não sei se eu respondi a pergunta e caso você queira discutir um pouquinho sobre as mudanças atuais procura nossa equipe técnica que a gente conversa ok próximo Amanda o Wilson Batista tem uma pergunta que é um pouquinho mais complexa aqui se você conseguir dar uma olhadinha no chat no bate-papo ele tá falando aqui só pra você acompanhar comigo que muitos dos regulamentos de declaração do fornecedor acabam trazendo complexidade pro fabricante ou pro importador uma vez que os requisitos que eram realizados pela OCP agora são feitos pelo fabricante um exemplo disso é análise técnica que acaba tendo que ser realizada pelo fabricante ou importador que muitas vezes gera dúvidas tá não eu entendi a pergunta na verdade assim o que ele quer dizer é que quando ele tem o apoio do organismo numa avaliação de conformidade tradicional muita coisa a gente vai lá e pede olha me entregue isso né como você atende esse item da norma como você atende esse requisito do ensaio quando é uma autodeclaração você tem que fazer uma análise de risco interna um FEMEA usar várias ferramentas e às vezes você tem dificuldade nesse sentido né então na verdade eu nem sei se é uma pergunta ou se é um desabafo eu acredito que seja um desabafo se ele quiser abrir o microfone aí talvez seja é o que que a gente tem pretendido fazer dentro do BV até pra acompanhar esse mercado a gente tem estudado isso há muitos anos e a gente vai tentar vender pros clientes uma uma ajuda pra atendimento desses itens né então uma vez que o organismo não vai estar mais envolvido na certificação a gente consegue entrar numa assessoria ajudando os clientes a atender esses requisitos ok Wilson se você tiver mais alguma observação pra fazer pode colocar aqui no chat pra gente a próxima pergunta Amanda é do Carlos Taveira ele pergunta se a eliminação das auditorias em favor de uma autodeclaração não enfraquece a confiança no mercado em relação à qualidade do produto é Taveira obrigada pela pergunta é assim a gente tem que lembrar que o objetivo da auditoria é garantir a repetitibilidade da produção seriada né então é se eu disser que ela não que de certa forma não vai enfraquecer é acredito que possa enfraquecer só que o que a gente precisa melhorar é a fiscalização né porque hoje a gente atua muito com uma responsabilidade da avaliação da conformidade eu vou faço auditoria e nem sempre o que a gente pega no mercado é o produto que nós validamos naquele processo produtivo né então eu acredito que se o processo né for muito bem estabelecido e principalmente em relação a ensaios e tiver um acompanhamento de mercado de repente mais curto né não vou lá uma vez ao ano uma vez a cada três anos coletar um produto no mercado identificar que ele está com um problema e tem todo um passivo de três anos para trás então eu acredito que possa enfraquecer dependendo de como essas diretrizes vão ser escritas tá então eu não vou afirmar é assim a primeiro momento eu diria que sim mas dependendo das regras que forem impostas para essa declaração né na Europa por exemplo isso funciona como autodeclaração mas funciona porque existe uma fiscalização muito rígida e porque existe uma cultura do consumidor em comprar produtos com a marca de certificação então vamos ver como que isso vai funcionar aqui no Brasil ok próxima obrigada Amanda nós habilitamos o Wilson Batista caso ele queira fazer algum comentário Oi Wilson vamos lá pode falar agora se você quiser se não tiver nenhum comentário ou pergunta só dá ok aqui pra gente que a gente segue o Wilson foi tem uma pergunta que eu tô vendo aqui que agora que eu abri Aline o chat é que tem algumas pessoas fazendo no chat outras fazendo no QA sobre o do Rafael Martins não sei se você viu notei essa mudança com a nova portaria de lâmpadas LED com reator integrado onde foram agregados o RAC o RTQ em um só isso é um comentário né então isso que aconteceu era pra ter acontecido até dezembro do ano passado alguns regulamentos foram atendidos nesse período e outros só foram publicados esse ano mas o prazo era no passado faz parte da lei de liberdade econômica e do processo de desburocratização que também tem a ver com o novo modelo tá mas não aconteceu em função necessariamente só do novo modelo mas sim você tem razão o RAC foi juntou com o RTQ e foi com um regulamento só muito mais fácil da gente trabalhar tanto pra nós avaliadores quanto pros clientes né que precisam atender isso ok é o Wilson comentou que era um ponto de vista que já foi respondido é como eu imaginava não foi uma pergunta foi um desabafo né mas o Wilson nós aqui do BV nós estamos já estabelecendo alguns formatos de trabalho pra ajudar os clientes a atender né então nem toda a indústria tem um sistema de gestão uma engenharia madura suficiente pra tratar tudo isso e aí o BV vai poder atuar com a sua expertise nessa área tá é isso mais alguma o Vene Notari tá perguntando se na sua opinião a ação fiscalizatória vai conseguir atender a pós comercialização dos produtos nossa eu preferia responder sobre a paz mundial é qual é o nome dele desculpa Vene Vene é o seguinte eu acredito se a fiscalização for completamente reconfigurada se ela for completamente renovada e reconfigurada eu acredito que sim se não né se continuar no formato que tem hoje né eu não acredito não né então é assim eu sou super a favor ao processo de modernização do modelo eu acho que nós precisamos de uma modernização e mesmo com todos os impactos que isso pode gerar pra minha atividade como profissional da avaliação da conformidade mas no formato atual eu entendo que não e por isso que nós da parte interessada através de nossas entidades e comissões a gente tem sugerido pro Inmetro como fazer isso né não ficar contando só com empenho com meia dúzia de pessoas fiscalizando o mercado todo ok acho que eu respondi a pergunta né perfeito Amanda o Vinícius Rosato tá perguntando o BV tem novos serviços em mente pra atuar de acordo com as novidades do novo modelo regulatório se o BV tem novos serviços sim 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 na verdade desde 2020 2019 2020 o BV tem cinco novos tipos de serviço pode ser que não tenham sido todos divulgados pra atuar já em função dessas mudanças né então nós temos declaração de fornecedor assessoria pra declaração de fornecedor assessoria pra importação e exportação nós temos certificação voluntária certificação setorial que é através das entidades de classe e a certificação customizada que também é a voluntária né então sim o BV tem trabalhado já há um tempo porque a gente vai sair um pouco muito provavelmente daqui nesses próximos anos do modelo padrão de certificação que é o que a gente tá acostumado né então Vinícius sim isso já já foi desenhado todo esse projeto e muito fortemente isso vai ser vendido aí nos próximos anos Leandro até pode comentar um pouquinho se ele quiser que ali é da área comercial onde a gente já vem focando muito nas certificações customizadas principalmente ok mais alguém Leandro você abriu sua câmera você quer fazer algum comentário aproveitar pra fazer um comentário referente a essa questão de sair um pouco da caixinha do mundo da certificação compulsória né hoje nós já trabalhamos fazendo alguns trabalhos de certificação voluntária desenvolvendo pra algumas áreas temos aí o objetivo de desenvolver alguma coisa na parte de energia renovável né pra cabos fotovoltaicos carregador de bateria de carros eletrônicos elétricos né e seguir por essa área que é o futuro que é o futuro também que nós temos né e como a Amanda comentou alguns produtos terão que ter certificação não serão compulsórias e a gente estará fazendo assessorando a quem for fazer a importação do produto ou mesmo fabricando ele no Brasil pra poder ter uma garantia ter uma certificação uma certificação do produto pra garantir a qualidade dele e a segurança maravilha obrigada Leandro pela contribuição mais alguma pergunta Aline perfeito Leandro Amanda a Luciane Damasceno tá perguntando em relação às diretrizes você mencionou sobre governança e ela ficou em dúvida como seria isso é na verdade assim o Inmetro ele vai estabelecer na verdade ele já estabeleceu isso não foi divulgado ainda uma equipe de governança aonde eu tenho eu terei representantes de partes interessadas que vão teoricamente fazer a gestão e a governança do modelo regulatório em relação a esses próximos cinco anos tá então essa equipe de governança ela vai ter algumas diretrizes específicas alguns objetivos específicos e é uma equipe é algo novo na antiga portaria de do modelo regulatório não existia essa equipe essa equipe vai existir então o objetivo na verdade é além de gerir fazer uma interface com o governo em relação a tudo que vem acontecendo então não sabemos quais parcelas de partes interessadas serão utilizadas nessa governança por exemplo 25% vai ser da indústria 10% vão ser da sociedade por exemplo entidades de classe de defesa do consumidor 15% de especialistas e avaliadores da conformidade 5% de universidades a gente não sabe ainda como vai ser feita essa divisão acredito que o Inmetro já saiba mas isso ainda não foi divulgado então não sei se eu tirei essa dúvida o objetivo na verdade é fazer um processo de governança em cima disso e ser uma interface com o governo de tudo o que vem acontecendo ok quem mais Aline acredito que por enquanto seja só isso alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para a Amanda aproveitem nos últimos minutinhos do nosso webinar para tirarem suas dúvidas caso vocês não tenham a gente já vai partir para o encerramento vamos só aguardar ver se chega mais alguma pergunta acredito que seja isso Amanda maravilha obrigada se vocês tenham mais alguma pergunta fiquem à disposição para entrar em contato com a gente Amanda pode falar também um pouquinho melhor mas fiquem à vontade para mandar para a gente falar com os nossos especialistas Rogério Pereira perguntou se haverá emissão de algum certificado de participação Rogério esse evento especificamente não tem certificado tá vocês têm mais alguma pergunta a gente pode fornecer desculpa só complementando Rogério caso você queira a gente pode fornecer a lista tá é um único documento que você participou e qual o tema e tudo mais o certificado não né mas caso você precise a lista de presença tudo bem caso caso te ajude né é isso é isso então gente nós vamos encerrar tchau